Agora, acontecido em Senador Canedo, eu quero a imagem, isso aí era pra ser chamado de pai e mãe, isso aí ó, com essas duas crianças, é, eu falo é isso, né, eu não trato nem no jeito ele ou ela, eu falo isso, isso aí duplicado, isso aí duplicado, esse cabra aí que joga o carrinho pra cima dela e ela que vai fazer aquilo ali com o bebê agora, ó lá, ó lá, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Como é que pode? E depois disso aí, depois dessa agressão ao bebê, esse bebê foi abandonado em um lote em Senador Canedo. Fred Silveira vem aqui, nosso correspondente de Senador Canedo, Fred Silveira, vem com a gente pra explicar um pouco dessa história, presta atenção você aí de casa. Fred. Essas imagens são de fato, Branca, imagens muito fortes que mostram o pai e uma mãe com essa atitude, com essa criança de apenas oito meses, um menino, que acabou sendo derrubado ao chão e depois abandonado em um lote baldio. Por sorte, esse menino acabou sendo resgatado por um comerciante, o dono de uma pizzaria que escutou o choro da criança e acionou o socorro. A mãe foi presa, o pai também foi preso, ele foi preso pela agressão que teria cometido a essa mulher, como as imagens mostram, pouco antes que essa criança foi abandonada. A criança e também uma irmã de três anos foram tirados aí dos pais. Eles hoje estão no abrigo, recebendo total apoio. Agora à tarde, o Conselho Tutelar de Senador Canedo procurou a família, os avós maternos dessas crianças, que devem ficar com a guarda dessas crianças daqui um tempo. Por enquanto, eles continuam nesse abrigo, recebendo total apoio. Não é a primeira vez que isso acontece. A polícia disse que o pai e a mãe não têm a mínima condição de cuidar dessas crianças. A gente viu essa imagem, a mãe não conseguiu explicar por que ela teria abandonado esse bebê. As imagens que nós mostramos são imagens da discussão desse casal no meio da rua, em Senador Canedo. A gente nota que em um dado momento a criança cai do colo da mãe, a mãe rapidamente pega essa criança, mas o pior ainda está por vir, que é o momento em que essa mãe acaba abandonando esse menino de apenas oito meses em um lote, que fica bem em frente onde eles começaram essa discussão. A criança foi resgatada, levada a uma unidade de saúde, passou por diversos exames e, graças a Deus, não tem nenhum ferimento. A criança foi liberada, recebeu alta logo depois. Agora, mesmo sem os ferimentos físicos, Branquinho, a gente fica aqui tentando imaginar. Oito meses é uma criança que já consegue entender um pouco ali o que é o pai e o que é a mãe. E eu tenho certeza que o ferimento maior fica dentro, no coração dessa criança, ao entender ou então descobrir tudo isso que aconteceu. E ainda mais é, Branquinho, sabendo que partiu daqueles dois que obrigatoriamente e naturalmente teriam ali que dar amor, mas não foi isso que aconteceu. A gente agora vai acompanhar um pouco da entrevista que fizemos hoje à tarde com a delegada que está à frente das investigações. Nossos pais claramente não têm condição de ficar com essa criança. Na verdade, ele tem um irmãozinho de cinco anos e os dois estão com o conselho tutelar. E o conselho tutelar está buscando uma família, parentes próximos para acolherem essas crianças. O pai, na verdade, não teve uma participação direta no momento do abandono. Ele e a mãe tiveram uma discussão na rua e ele empurrou o carrinho de neném nas pernas da mãe. Então, por esse fato, o pai foi autuado por via de parto contra a mãe. E a mãe foi autuada por abandono de incapazes. Vamos concluir a investigação e estamos trabalhando com a possibilidade de iniciar por tentativa de homicídio. Bom, Branquinho, como a gente escutou a delegada falando aí, a mãe pode ser indiciada por tentativa de homicídio contra o próprio filho. O pai, embora não tenha tido ali uma atuação direta no abandono dessa criança, mas também foi preso. Não é a primeira passagem que os dois têm. A polícia disse, inclusive, que ele já tem outras passagens por casos menores e nenhum deles envolvendo aí agressão à criança. Mas tem outras passagens e a própria polícia já confirmou que os dois têm problemas com drogas. Branquinho? Ah, então está explicado, né? Os B.O.s aí têm as drogas envolvidas aí no meio. Que triste para essas crianças. Tomara que uma solução seja encontrada. Valeu, Fred. Obrigadão. Daqui a pouco a gente volta aí direto da 44. Música